Fala galera do Foco Investe na Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o IBR3, né? Ela, meus amigos, que hoje, olha só, com muito cuidado, caiu 5,26, né? Cotada a 18 centavos, meus amigos. Veja, muita gente estava aguardando a cotação de hoje, quem sabe, subir nessa última semana. Por quê? A empresa recentemente saiu da recuperação judicial. Veja que nos últimos 5 dias essa queda permanece em 5,26, porém, nos últimos 30 dias ela vem aqui para 10%. Olha só, ela vinha a 20 centavos em 28 de novembro, nesse patamar de 17, 18 centavos, ela estava aqui 13, 14. O que aconteceu? Ela bateu 22 em alguns momentos aqui do pregão do dia 15, logo após a saída da recuperação judicial, ela também bateu 25 centavos, foi o maior patamar, eu vi durante ali o pregão. Não vendi, eu tenho ali ações de 8, estou segurando. Para mim, agora, não faz tanta diferença, né? Eu só vou vender quando eu tiver ali o meu lucro, quando eu tiver a minha meta batida, né? Superior a 100%. Fora isso, se quebrar, se zerar essa posição, eu não vou estar zerando ela, pelo menos até atingir ali a estratégia. Tranquilo? Você que está chegando por aqui agora, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E claro, se gostar do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu gostei, é de graça e não paga nada. O meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Veja só que já nos últimos seis meses a gente tem uma queda de 66,67%. Ela que vinha de 54, chegou em alguns momentos aqui a bater acima de 60. De janeiro para frente, o que a gente tem? Uma queda de 76%, meus amigos. Veja, R$1, ela bateu ali em 2 de fevereiro e nunca mais, meus amigos, ela retomou para esse patamar. Quer dizer, então, que ela pode ainda voltar? Fica aqui o nosso questionamento. A gente aguardava a tão sonhada saída da recuperação judicial e ela veio acontecer, mas não tivemos resposta. E o que está acontecendo? Por que é que até hoje ela não vai dar um retorno? Para muitos, meus amigos, que esqueceram, olha, vocês podem colocar aqui no Google, vou mostrar para vocês aqui na hora. Grupamento. O que está acontecendo? A gente vai ter aqui o grupamento, meus amigos, que muitos estão esquecendo. Acionistas aprovaram o grupamento, ele vai ser de 10 para 1. A cada 10 ações que você tem de OIBR 3, OIBR 4, elas vão se tornar uma ação somente. Ele vai acontecer a partir de 9 de janeiro de 2023. Já está chegando. Olha só, estou gravando o vídeo no dia 27 de dezembro. Veja, quando a gente puxa já para janeiro aqui, a gente tem a próxima semana, já é aqui a primeira semana de janeiro. Ou seja, daqui duas semanas a gente terá OI já em grupamento. O novo padrão de 10 para 1 vai acontecer. O mercado assustou bastante. Foi penalizada, infelizmente, pelo susto e pressão do mercado. Quando anunciaram o grupamento de 50 para 1. Está aqui bonitinho para vocês, quando vai ser o grupamento, todo mundo já comentando aqui bonitinho. A cada 10 ações serão aglutinadas em uma só. Seria de 50, seria muito maior aí, mas veio aqui a ser aprovado de 10, eu acho muito mais positivo. A cotação deve ir ali para mais ou menos R$2, se permanecer nessa faixa. Essa faixa aqui que a gente está visualizando de 18, 16 aqui foi a mínima dos últimos 12 meses. Eu acho difícil ela permanecer aqui após o grupamento, porque tem muita notícia boa acontecendo. A saída da recuperação judicial era muito esperada. Se ela apresentar um bom resultado do quarto trimestre, ou principalmente apresentar lucro, as chances dela continuar dando bons frutos, quem sabe subir e superar a barreira que a gente tanto aguarda. No caso agora, será o quê? R$10, é uma chance muito mais palpável. Continuando, a gente tem aqui uma notícia de hoje. Oi, qual é a ação com maior chance de se recuperar, veja só, em 2023? Veja só, eles estão colocando aqui, Oi e IRB possuem trajeturas semelhantes. Ambas, meus amigos, passaram por momentos muito, muito tensos, principalmente pela questão de grupamento. A gente tem da Oi, a IRB também, recentemente, teve vídeo aqui. Só que como ela apresentou lucro, ela superou a barreira de R$1, então ela ganhou um fôlego. Pode ser aí que haja um seguro ou até um adiamento, desgrupamento. Principalmente se ela manter o patamar acima de R$1, tem vídeo no canal comentando sobre isso. As duas companhias eram, há alguns anos, queridinhas do mercado e passaram por uma série de dificuldades, levando aqui os papéis a valer os centavos. O inferno astral da Oi começou ainda lá em 2012. Aqui eles vêm contando um pouquinho para vocês sobre a história da empresa, recuperação judicial, que se iniciou lá em 2016. É um processo longo e extenso. Foi finalizado, meus amigos, este ano, poucos dias atrás, no mês de dezembro. Mas, infelizmente, até o momento, nada aconteceu. O que a gente tem? Queda somente em 2022. De hoje foi de 74. Há um potencial de mais de 200% de valorização sobre essa cotação atual. E eu acredito ser um potencial até pequeno. Acho que ela pode subir muito mais do que isso. Mas, infelizmente, a gente está falando de renda variável. A gente não pode fazer nenhuma afirmação aqui e não temos nenhuma certeza. Pode ser que não suba nada. Veja, dívida de R$18,37 bilhão e o valor de mercado R$1,3 bilhão. É um valor muito pequeno. Até porque, se a gente for pegar o quarto trimestre de 2020, a gente teve ainda lucro. Tivemos alguns trimestres dos anos anteriores onde a empresa deu lucro superior, inclusive, a esse valor de mercado que ela tem de R$1,3 bilhão. Mas, como ela tem tanto problema, tanto custo, tanta dívida, esse fato se torna, muitas vezes, pequeno. Veja só para vocês visualizarem. Por isso que a recuperação judicial era tão aguardada. De agora em diante, a gente tem a possibilidade de entrada de grandes fundos, grandes investidores, investidores institucionais, institucionais podendo entrar no ativo e movimentando muito mais. Então, agora em diante, lucro é um ponto-chave, é um ponto essencial que a gente está de olho. É muito importante a gente ter algum trimestre de lucro nos próximos meses. Quarto tri, eu acho difícil, mas pelo menos o primeiro ali, a gente já tem uma pequena expectativa de, quem sabe, a empresa apresentar resultado. Vamos aqui, olha só. O resultado do terceiro tri foi prejuízo de 3,38 bi, prejuízo grande. Vamos para a próxima notícia. Oi, não fará o pré-pagamento com desconto de créditos concursais. Veja só, o mercado estava aguardando, os credores não vão gostar. Infelizmente, veja só o que a gente tem aqui. Olha só a notícia de hoje. A Oi, ela informou que não fará o pagamento com desconto de 55% dos créditos concursais. Segundo o comunicado, não foi alcançado o valor positivo no cálculo de receita líquida dos eventos de liquidez. Então, portanto, não foram atendidos os requisitos previstos no aditamento do plano de recuperação judicial para a realização desse tal pré-pagamento, cujo prazo se encerra no último dia útil de 2022. Os créditos quirográficos são aqueles que decorrem somente do simples encontro de vontade entre as partes, tendo como garantia a simples promessa do devedor de que no vencimento vai adimplir a obrigação. E se diferencia basicamente do crédito real. Ou seja, meus amigos, ela não vai pagar com desconto. Vai demorar um pouquinho, mas está pagando essa dívida. Então, os credores aí que já estavam aguardando, já tinham entrada de acordo, já, né, muitos já tinham essa expectativa com esse capital, vão ter que esperar um pouquinho mais. Por isso que eles não vão gostar. Beleza? Por isso que eles não gostaram aqui nada dessa notícia na data de hoje. Mas, fica aqui, né, o nosso questionamento. E aí? Você vai pagar pra ver? Vai abandonar o barco? Vai aqui, né, comprar, aproveitar essa queda? Ver o que vai acontecer aí depois do grupamento? Tem vários pontos aqui, vários meios ainda da gente estar observando o ativo. Pode ser ainda, né, um bom investimento? Pode ser. Mas quer muito arriscado? É. Então, entenda o case. Entre sabendo que é um case de risco, meus amigos. E tenha uma meta, tenha um percentual na sua carteira. No máximo, né, e eu tenho na minha carteira um e meio de hoje. No máximo. Além disso, eu não coloco. Se subir, eu vou fazendo ali o meu controle. Bateu a minha meta. Eu vendo. Atualmente, eu estou com menos de meio por cento. Por quê? Porque caiu bastante. Já comentei com vocês. E tem vídeo aqui mostrando. Veja só. Oi. Vai conseguir virar o jogo em 2023? Veja o que pensa o mercado. É a última que a gente vai comentar com vocês aqui no vídeo de hoje. Olha só. Há poucos dias do fim do ano, encerra, né, com dúvidas pelo caminho. Apesar da empresa ter conseguido sair da recuperação judicial, o fim do processo, né, que tinha desde 2016, já comentamos. Outro ponto negativo é a ação judicial que vem sendo movida pelo trio Vivo Clarotin para congelar 3,18 bilhões da venda de ativos. Veja que ela tem aqui, né, esse valor onde o trio está lutando para congelar e ela tem menos do que isso de valor de mercado. Além disso, há a piora dos números do terceiro trimestre com prejuízo de 3 bilhões aqui ante 321 do segundo, né. Então foi visto aí como um sinal ruim. Dois trimestres de prejuízo consecutivos, meus amigos. A empresa precisa gerar um caixa e entregar resultados com urgência. É o que eu falei para vocês. A gente está de olho em que lucro que ela apresente no quarto, que apresente no primeiro, mas tem que apresentar e de preferência o mais rápido possível para ela virar essa página. O processo de recuperação judicial finalmente acabou. Eles estão aqui comentando, né, meus amigos. Energia aqui quase acabando. Veja só, 2023, ano de incertezas para a empresa. Mais que a ação venha em queda livre, desde pelo menos janeiro de 2021, ela vem sofrendo bastante, caindo aqui 94% nesse período, meus amigos. E veja só, apesar de acumular uma queda forte, ainda entendemos que há espaço para novas quedas. Pode ser que esse fundo tenha um alçapão. Então, é basicamente isso que eles estão comentando aqui. Em sua visão, o ano será difícil, com um resultado financeiro negativo, em meio a uma alta dívida bruta. E a perspectiva de que o aumento da taxa de juros devido à situação fiscal do país ainda possa dificultar. Como assim? Se a Selec subir, meus amigos, por exemplo, para 14, 14,25, a dívida da Oi se torna o quê? Maior. E, infelizmente, isso penaliza o ativo. Então, de fato, tem muita coisa pesando. Então, aí eles continuam aqui comentando sobre alguns pontos negativos para fugir da ação. Eu acho que já não vale tanto a pena, meus amigos, a gente entrar nesse ponto. Vital pode ser a solução? Aí eles vêm levantando aqui também essa questão, que é esperada uma abertura de capital, ou seja, o IPO aqui da Vital, onde pode ser aí, quem sabe, um suspiro para a Oi, onde ela possa gerar alguma receita e seja aí um investimento interessante. Até porque o foco da empresa é fibra. E a Oi, o que ela vai ser, então, já que ela está vendendo tudo? Ela será como uma provedora de serviços visando o quê? O mercado de fibra da Vital. Beleza? Veja que a Vital é o quê? É vista como a galinha de ovos de ouro da Oi. Aqui a gente finaliza, meus amigos, essa reflexão dos últimos movimentos que a gente visualizou aqui na Oi recentemente. Qualquer novidade, a gente vai voltar comentando aqui com vocês. Não tem muita coisa para a gente estar aqui trazendo, porque não aconteceu nada no momento. Aqui no Mais eles vêm repetindo tudo o que a gente já comentou, olha só, nos últimos vídeos sobre venda e tal, comentando aqui também se é hora de vender, se é hora de não vender. Preço-alvo aqui da Genial, olha só, recomendação neutra, 23 centavos. Eu acho que, de fato, são preços-alvos pequenos. Isso aqui é para um curto prazo, viu? No longo prazo, a empresa tem seu potencial, porém, ela tem que entregar resultado, tem que entregar lucro. É esse o principal ponto. Então, eu não posso recomendar compra, venda e nem investimento. Mas o que a gente espera é o quê? Lucro. Entre tendo uma estratégia, no máximo, ali o que você suporta perder, porque, de fato, a gente está falando de um ativo de risco e de alto risco. Pode ser o seu suado dinheiro aqui que você vai acabar perdendo. Beleza? Eu vou finalizando por aqui. Uma ótima semana. Deixem as dúvidas nos comentários e se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho. Forte abraço e bons investimentos. Forte abraço e bons investimentos.